Olá, Ser de Luz! Oi, alma gostosa, tudo bem com você? Se eu te perguntasse, hoje você acordou com que tipo de pensamento? Você lembra? Será um pensamento bom, um pensamento ruim? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer ao longo do dia e eu vou te explicar por quê. Você já se pegou pensando em como viver uma vida cheia de energia positiva? E o segredo pode estar na frequência que você está vibrando nesse exato momento. Pode ser que você já tenha escutado algumas vezes que aumentar a sua vibração é essencial para você viver a vida que você realmente quer. Ou seja, estar em sintonia com a frequência exata dos seus sonhos. Quando você está numa frequência baixa, significa que você está num estado de consciência mais baixo e com a percepção limitada. Por outro lado, quando você está numa frequência alta, significa que você está num estado de consciência mais elevado e com uma percepção muito ampliada. Quanto mais baixa for a sua frequência vibracional, menor vai ser a sua capacidade de compreensão. Porque o seu ego vai estar restringindo o fluxo de força vital que vem da sua fonte de energia. Então, pensa na vibração em termos de positivo e negativo. Dentro dessa visão, pode ter mais de um bilhão de frequências diferentes. E a coisa mais importante quando a gente se trata de elevar a sua vibração é saber distinguir o que é uma vibração negativa e o que é uma vibração positiva. Muita gente ainda tem dúvida. E a maneira bem simples de fazer isso é prestar atenção em como você está se sentindo verdadeiramente. Se você se sente numa emoção que não te faz bem, provavelmente você está numa vibração baixa. Por outro lado, se você está numa emoção que te faz bem, né? É uma indicação bioquímica de que você está numa frequência elevada. Então, aumentar a sua vibração se trata de fazer coisas que te deixam sentir emoções positivas. Essas emoções refletem os seus pensamentos e seus pensamentos nada mais são do que a sua vibração. Todo dia a gente tem pensamento bom, pensamento ruim. Estamos oscilando a nossa vibração a todo instante. Mas se você estiver preso a só pensamentos negativos e não consegue pensar em coisas melhores, coisas positivas, né? Eu sugiro você meditar. Exatamente. Quando você começa a se auto-observar, observar os pensamentos sem julgamento, eles simplesmente não ganham força. Por outro lado, quando você investe energia em um pensamento tentando convencer que ele é verdadeiro ou falso, ele acaba ganhando muito mais força do que deveria. Tudo aquilo que a gente rejeita volta com frequência, né? Os pensamentos, quando a gente medita, a gente consegue perceber qual a qualidade de emoção que estamos. Se é uma energia positiva ou negativa e você tem a oportunidade de, sem julgamento, com compaixão, mudar por um pensamento melhor e mudar a sua vibração. Então, coisas que elevam a sua vibração e vão te ajudar. Ouvir músicas. Gente, ouvir música, pra mim, é uma ferramenta vibracional incrível. E todo mundo tem acesso. Ela atravessa todas as fronteiras, inclusive do ego. Não tem quem resista a ouvir uma música e não elevar a frequência. Então, ouça músicas que você gosta, que te fazem dançar, que te dá vontade de cantar. Isso eleva a vibração. Outra coisa é estar perto de pessoas que você gosta. Ir a lugares que você gosta. Ir a lugares que têm alta frequência, como a natureza, um amigo que você se sente super bem do lado, animais, cristais. São ótimos exemplos de coisas que vão te ajudar a elevar a sua frequência. Tem muita gente que fala, nossa, eu tô muito estressado, eu caminho no meio da natureza, eu me sinto bem. Óbvio, né? A energia tem uma frequência elevada à natureza. E, inevitavelmente, você sente, é transmitido pra você. Fazer grounding, que eu indico pra vocês, né? Os pés descalços na terra também eleva muito a vibração. Faça coisas que te inspirem. Então, por exemplo, ai Thais, eu amo quando eu leio um bom livro. Isso eleva a minha vibração. Eu amo quando eu converso com alguém sobre a vida. Eu amo assistir um filme com uma história inspiradora. Eu amo ouvir a história das pessoas. Eu amo ver vídeo motivacional. Eu amo ouvir um podcast. Tudo que vai te fazer se sentir bem tá elevando a sua vibração. Exercícios físicos, parece que não, gente. Mas sim, ajuda demais. Oxigena o cérebro, movimenta a energia, né? Libera a endorfina. Então, assim, busque uma atividade que você goste. Não é possível que você não goste de nada. Então, busque algum exercício que você goste. Outra coisa, escrever um diário de gratidão. Todos os dias você escrever pelo que você é grato. Tudo que já aconteceu na sua vida. E todas as coisas que você já superou. Isso vai te arrancar um sorrisão. E você vai preencher esse caderno rapidinho. Isso vai elevar a sua frequência, né? Aconteceu já tanta coisa na nossa vida. E quando a gente lembra de ser grato por essas coisas. Aí é muito bom. Passe algum tempo em contato com a água. Pode ser água do mar, água do rio. Água do banho, chuveiro. Luz e água são principais. São coisas que vibram numa frequência muito forte, né? Da fonte criadora de tudo que é. É muito bom quando a gente tá, às vezes, com uma frequência baixa. Pensamento negativo. Fica embaixo do chuveiro. Toma um banho. Imagina que você tá embaixo de uma cachoeira. Ou ficar submerso na água. Toma um banho de mar. Ai, gente, é maravilhoso. Tudo isso eleva a vibração demais. Então, ó. Hoje eu tô dando várias estratégias pra vocês. Pra sair dessa vibração mais baixa. E por último, uma coisa que eu gosto muito. Que eu lembrei aqui. É fazer. Praticar atos aleatórios de gentileza. Sempre que você expressa empatia, amor, solidariedade pra outra pessoa. Faz melhor, né? Faz bem mais pra gente do que pra outra pessoa. Eu até já fiz um conteúdo falando sobre isso. Mas é muito bom. Muito bom mesmo. Mas o mais importante é estarmos atentos. Porque hoje as pessoas estão sobrevivendo, não estão vivendo. As pessoas estão no piloto automático. As pessoas esquecem de sorrir. Outra coisa que eleva a vibração. Você sorri. Lembra de alguma piada engraçada? De uma história engraçada que já aconteceu na sua vida? Gente, sorria pro outro. Você vai receber um sorriso de volta. Dificilmente você vai sorrir pra alguém que você nem conhece. Na rua e a pessoa vai ficar séria. É impossível. Sorriso é algo contagiante. Tô dando um sorriso pra você. Quero um sorriso de volta. Então, gente. Isso eleva a vibração. É você, a todo instante, estar atento de como você funciona. Estou numa vibração legal. Ou estou numa vibração mais ruim. Tenho oportunidade de mudar minha vibração. Mas você tem que se colocar em primeiro lugar. Tem que ter esse autoconhecimento. Não é praticar a positividade tóxica, não, tá? A todo instante querer ter pensamento bom. Não. O ser humano é um ser dual. Estamos na terceira dimensão. Mas é observar e ter uma qualidade de pensamento um pouco mais positiva do que negativa. E se eu fosse você, eu começava hoje. O que você acha? Pra entrar em sintonia aí com a frequência dos seus sonhos. Pra você manifestar o quanto antes. Ser de luz, um beijo na sua alma. Até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto